Hoje em dia existem vários equipamentos que ajudam as pessoas a navegar por longas distâncias sozinhas. Existem inclusive várias pessoas que já fizeram voltas ao mundo em solitário e pra isso elas usaram a ajuda de equipamentos como o leme de vento ou piloto automático. Mas não foi sempre que a gente achou que pudesse ser possível uma pessoa fazer uma viagem de volta ao mundo sem a ajuda de outras pessoas ou com uma tripulação de uma pessoa só. Você sabe quem foi o primeiro a fazer isso? Esses dias eu estava lendo esse livro que se chama Velejando o Solitário ao Redor do Mundo e ele foi escrito pelo Joshua Slocum, que foi a primeira pessoa a fazer uma viagem de volta ao mundo em solitário. É um exemplo de uma pessoa que dedicou bastante tempo, na verdade a sua vida inteira, pro mar e que percebeu que ele amava esse lugar desde muito cedo. Quando ele tinha 12 anos ele decide largar os estudos e começa a trabalhar como aprendiz de marinheiro em um barco de pesca. Mais tarde, aos 16, ele vai trabalhar num outro barco e acaba não voltando mais pro Canadá. Acaba indo morar nos Estados Unidos e se naturalizando como cidadão de lá. Na vida dele ele também passou algumas vezes pelo Brasil. Teve uma viagem que ele fez com a esposa e com os filhos, onde o plano era descer a América do Sul. No meio dessa viagem vai acontecer um acidente onde a esposa dele acaba falecendo e mais tarde, quando ele estava aqui perto do Paraná, na Baía de Paranaguá, perto de onde fica Guaraqueçaba, o barco dele afunda. E aí ele fica ali com os filhos, sem saber muito como ele podia voltar pra casa e acaba pegando madeira e construindo um barco novo. Ele chama esse barco de liberdade, porque foi no dia que houve a abolição dos escravos no Brasil e ele estava aqui, então o nome foi em português mesmo. E ele acaba conseguindo voltar com esse barco que ele mesmo tinha construído pros Estados Unidos, com a Suemília. O Slocum nunca teve super bem financeiramente e em vários momentos ele passou por dificuldades, como é até que comum entre as pessoas que navegam. Mas quando ele tinha uns 40 e poucos anos, ele conhece um amigo que fala pra ele que tem um cara que tá dando um barco, um antigo barco pesqueiro velho e que se ele quisesse ele podia pegar esse barco, reformar e usar. E ninguém deu muito crédito pra essa vontade que os locum tinham de pegar e reformar esse barco, mas ele foi até lá e começou a trabalhar bastante pra tornar esse barco um barco bom. E durante 3 anos ele vai trabalhar em cima disso e quando o barco ficou pronto, ninguém acreditava que tinha ficado tão bom e que ele tinha conseguido fazer aquilo sem a ajuda de ninguém. E ele resolve colocar esse barco na água e fazer aquela que se tornou a primeira volta ao mundo em solitário da história da navegação. Esse barco que vai passar por esse retrofit, ele vai batizar de spray. E esse barco não era um barco muito grande, ele tinha uns 37 pés, o que são mais ou menos 11 metros e pouco. E pra gente hoje é um barco que eu acho pequeno. Ele vai sair dos Estados Unidos, de Boston, onde ele tinha reformado o barco, e vai fazer 74 mil quilômetros ao redor da Terra até voltar pra lá de novo. E são esses 74 mil quilômetros que estão relatados nesse livro. É muito interessante o jeito que ele escreve. Às vezes é um pouco difícil de ler, porque parece quase um... Às vezes parece um diário, então é um pouco cansativo você ler uma estrutura que é uma estrutura de diário às vezes. Mas as coisas que ele conta são muito interessantes. Ele tem uma visão até um pouco... parece fria das cores. Ele conta um momento onde ele encontrou piratas. E como ele fez pra evitar que esses piratas subissem no barco dele. No livro parece que ele quase nem tinha os equipamentos certos. Ele fala que ele só tinha uma bússola e um cronômetro que não tinha nem o ponteiro dos segundos, só dos minutos, que as cartas que ele tinha, uma parte delas é comida por uma cabra que sobe a bordo. Então parece que era uma coisa super imprecisa. Mas mesmo assim ele consegue encontrar várias ilhas. Assim, volta e meia eu parava, ia procurando o Google Earth onde ficavam, porque eram ilhas minúsculas que pareciam impossíveis de serem encontradas. Sempre tinha alguém que já tinha ouvido falar da viagem dele, ou que conhecia alguém que já tinha contado alguma coisa, e as pessoas ficavam muito impressionadas que ele estava sozinho. O que, é claro, ninguém nunca tinha visto um barco vir de tão longe sem uma tripulação de pelo menos duas pessoas. E o que parece a chave e o segredo de todo o sucesso dele na viagem é... Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora pra se inscrever aí embaixo. E o que parece a chave e o segredo de todo o sucesso dele na viagem é... Como é que ele conseguia manter o barco no rumo que ele queria, mesmo quando ele estivesse fora do leme? O que ele fez foi arranjar um conjunto de cabos e de rodenas de uma tal forma que mantivessem o leme dele sempre exatamente na posição onde ele colocava. Então, com isso, ele precisava subir poucas vezes pra ver, só conferir se estava tudo certo e não precisava ficar lá fora o tempo todo. Outra característica importante é a qualidade da execução do trabalho que ele fez quando reformou esse barco. porque era um barco que ele conhecia super bem e ele sabia, inclusive, como fazer e como arrumar esse barco. Durante a viagem, ele teve problemas com os mastros, ele acabou perdendo um pedaço da retranca e acabou até mudando o tipo de mastriação, que antes era em forma de sloop e depois virou em forma de yoli. Ele fez um mastro atrás, um pouco menor, pra ajudar durante a viagem dele. E esse é um exemplo que eu acho muito claro e muito, assim, quase inspirador de alguém que aproximava muito o pensar da navegação e tinha toda essa competência intelectual de planejar as rotas, planejar e organizar a viagem toda. E também que era muito próximo do fazer da embarcação. Então, a relação que ele tinha com o barco era muito íntima, muito estreita, a ponto dele, inclusive, mudar o barco, mudar a mastriação no meio da viagem. Eu acho que essa condição é também uma das questões que me faz me encantar tanto com o universo dos veleiros. Porque, por mais que hoje a gente não esteja mais na condição dos locos de construir com facilidade os nossos próprios barcos, tem algumas pessoas que fazem isso, mas não são todas. E a gente ter já vários barcos feitos em série, que a gente compra pronto, inclusive com almofada no sofá, as pessoas que navegam são meio obrigadas a se organizar de uma forma que é própria e a ter uma relação muito estreita com todas as partes do barco, aprender a escutar seus barulhos, aprender a sentir seus cheiros, aprender a conhecer seus cantos, os cantos que podem dar problema e os que não podem. E eu acho que essa relação muito estreita com a coisa material é muito fascinante, muito rica na experiência de andar de veleiro. O Joshua Zlocum não terminou a vida muito bem financeiramente, mas ele com certeza era uma das pessoas mais ricas em termos de experiência que navegou durante a sua época. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, Velejando o Solitário ao Redor do Mundo. Ele é um livro muito bom, muito rico. Às vezes ele é um pouco difícil de ler, mas a gente tem que lembrar que o Joshua Zlocum saiu da escola bem cedo também. De qualquer forma, ele tem uma super experiência e vale super a pena. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora e se inscreve. E se você já sabia sobre essa viagem, ou se você nunca imaginou que ela tinha existido e quer saber mais, comenta aí embaixo pra eu saber. Eu vou tentar responder todos os comentários na medida do possível. Também aproveita e deixa aquele seu famoso like, que eu vou gostar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Câmbio, desligo. E aí E aí Obrigado.